Oi, gente linda! Pra você que ainda não me conhece, eu sou a Carolina Barros, eu sou jornalista, comunicóloga, locutora, apresentadora de TV e youtuber e também marqueteira digital, não posso me esquecer. E esse aqui é o lugar pra você se empoderar e mandar sua grande mensagem pro mundo por meio dos vídeos nas redes sociais. E é com muito orgulho que eu venho apresentar pra vocês, gente, mais um filho, mais um integrante da família Destravar pra lançar o seu primeiro curso online do zero. Esse aqui, gente, é o manual prático Destravar pra lançar o seu primeiro curso online do zero. Já faz anos que eu queria colocar esse manual no mundo. Eu imprimi, mas você não precisa necessariamente, tá? Porque ele é um e-book. Mas eu imprimi pra mostrar, pra ficar ilustrado aqui, né, gente? Ai, que amor! Passei meses fazendo isso aqui, ó. Meses e meses e meses. Por que que eu criei esse manual, gente? Porque eu já tenho o curso gravado, que é um processo que eu também demorei dois anos pra colocar no mundo, pra empacotar e colocar ele como um processo gravado. Eu também tenho a mentoria personalizada, né, de um pra um, né, que é o produto mais premium, de valor agregado maior também, com acompanhamento maior também, da minha parte, da parte dos outros colaboradores que eu tenho aqui com a fazedora de vídeos. E eu também tenho aqui, desse mesmo método, desse mesmo processo, os grupos que eu formo, pelo menos duas vezes ao ano, turmas de até 10, 12 pessoas no máximo. Então, faltava um item que fosse mais acessível. E que também, não só pela acessibilidade financeira, mas também, porque tem muita gente que gosta de um checklist, que gosta de um manual, que gosta de algo por escrito, né, e até mesmo físico, né? Muita gente que me acompanha ainda tá se adaptando com as tecnologias. Link pra você já garantir a sua cópia, tá aqui na descrição desse vídeo, ou se você estiver vendo esse vídeo, na página mesmo, de divulgação desse material maravilhoso, e super completo e objetivo, também tá aqui embaixo. Espero você baixar agora, torne real o seu sonho de transformar o seu rico conhecimento em profissão. Venha a vida com isso, de maneira honesta, de maneira digital e totalmente moderna, autêntica. Então, conta comigo e eu espero você aqui dentro do Manual. Um beijo e até a próxima.